Brasil e do mundo. Agora três e vinte e dois recebendo mais uma vez Roselia Norim, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Rodolfo, obrigada, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Andoeste, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Andoeste a Iara Honório, também a Flávia Barbosa e a Aline Souza. As meninas que estão aí fazendo uma campanha, né? Fizeram aí um grupo nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook e esse grupo aí é para ajudar a os as vítimas desta dessa tragédia, dessa triste tragédia do rompimento da barragem da de Brumadinho e este grupo aí a gente tava conversando aqui agora, este grupo está contando com várias pessoas, não só de Piuí, mas de outras cidades também e elas vão nos falar aqui direitinho. Iara, conte pra gente como que surgiu a ideia de fazer, de se mobilizar então para poder ajudar essas vítimas desta tragédia. A verdade, Roseli, eu sempre, eu sempre gostei de estar ajudando, ajudando o próximo, né? E eu me sensibilizei porque é muitas, foram muitas pessoas mortas, acabaram com a cidade, como aconteceu há três anos atrás em Mariana e caiu minha ficha hoje, eu falei, como eu ajudei na campanha dos caminhoneiros, né? Sim. Falei, então eu vou poder fazer também o mesmo por Brumadinho. A gente não tem dinheiro, mas nós temos bons contatos, graças a Deus e eu coloquei no Face. Eu tomei a iniciativa de pedir pro pessoal pra gente fazer uma força tarefa em Piuí e região pra tá ajudando e deu muito certo, graças a Deus. Sim, e a Flávia, né? Estava contando que também procurou fazer também uma campanha junto com a Aline quando você viu também que a Iara tinha feito, Flávia, conta pra gente. Então, na verdade, eu ainda não tinha visto que a Iara tinha feito, eu até comentei se alguém sabia se a Prefeitura estava fazendo alguma coisa, se a UAB já estava fazendo alguma coisa e não estavam. Estavam até aguardando uma manifestação do Corpo de Bombeiros. Aí postei pedindo participação e ajuda, a Aline já respondeu, a gente já criou o grupo do ATS, ela logo em seguida já adicionou a Iara também, que já estava sem saber da nossa iniciativa também com uma iniciativa no Face, e aí a gente se uniu em prol desse objetivo comum, cada um com seus contatos, tentando arrecadar o máximo de doações e a Iara conseguiu o transporte, que era o mais difícil que estava até então, o transporte pra Belo Horizonte. Tá, e quantas pessoas que tem hoje no grupo, mais ou menos, Flávia? É, eu acredito que umas, umas trezentas pessoas. De quais lugares? De Belo Horizonte, de Formiga, daqui de Piuí, eu vi que tem pessoas que já se manifestaram lá, que tem parentes e família em Brumadinho também. Vargem Bonita também, William, né, que nos ajudou também. Isso, de Vargem Bonita, tá, tá bem, tá, tá entrando muito mais pessoas que a gente fez um link público, então a participação tá crescendo. Sim, vocês conhecem alguém que estava em Brumadinho, está, que mora em Brumadinho? Pessoalmente eu não conheço, mas amigos e familiares já tem amigos que estão desaparecidos e sendo procurados lá. Sei. E o que que é que vocês estão pedindo e arrecadando para ajudar essas vítimas? A gente tá pedindo água mineral, água potável, na verdade. Sim. É, produtos de limpeza, higiene pessoal, sabonete, shampoo, é, pasta dental, absorvente, alimentos não perecíveis, não é isso aí, Aline? Isso. E pedi pro pessoal pra não doar roupa, sapatos e escobertor que não precisa, tão precisando disso, dinheiro também não. Sim. Tá, então o pessoal tá, tá comprando e levando, né, no, no posto de coleta. Na verdade, hoje de manhã eu, eu fiquei correndo atrás porque tá muito difícil, eu liguei pro prefeito, não consegui, liguei pra várias pessoas, aí eu apelei pra empresário e assim, posso falar o nome? Claro. Tá. Graças a Deus eu falo que é uma alma, uma alma boa que foi o Zico, seu Zico, além de disponibilizar pra gente o caminhão, ele não vai cobrar um real. É o Zico do Estalo. Zico do Estalo e também é combustível, nada, então vai deixar, vamos tá arrecadando e deixando um posto de coleta lá em em Belo Horizonte. Tá, e onde que as pessoas aqui de Piuí que quiserem ajudar, onde que elas podem levar a água potável, os produtos de higiene pessoal, de limpeza e também os produtos, os alimentos de não perecíveis, onde que as pessoas podem levar? Tá, aí eu conversei com o Zico, pode tá levando, é, ao lado do Estalo, da loja dois, que é o Estalo da Feira, que eles falam, né? Lá tem uma casa. Praça Francisco Campos. Isso, pode tá levando lá, vai tá uma pessoa pra tá recebendo, hoje até amanhã, às nove horas da manhã, que é a hora que o caminhão vai sair, já pra tá levando essas doações pro pessoal, pro pessoal tão sofrido. Que bom que vocês estão fazendo isso, é, como eu disse, eu fiz uma entrevista mais cedo com a Kézia, que é piuiense, morou aqui, nasceu e morou aqui, e hoje ela mora em Brumadinho, e ela nos disse mesmo que a prefeitura tinha passado, pedindo água e e esses produtos de higiene pessoal, e eu falei, é piuí e toda, né, Minas Gerais e o Brasil, as pessoas são muito solidárias, né? E realmente, é muito triste estar precisando, ninguém contava com uma tragédia dessa, né? Não, e às vezes, é, tem gente que que pensa assim, ah, não, não é, não tá na minha pele, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro, porque hoje eu chorei, imaginando uma mãe que perdeu um filho, entendeu? É assim, aquela tristeza, é muito triste, então, assim, a gente tem que ver mais a dor do outro, do próximo, ter, ter assim, ter esse sentimento, falo que de compaixão, né? Porque se a gente, tem até uma frase que fala, se a gente, eh, não vive para servir, a gente não serve para viver, né? Então, eu acho que a gente tem que ajudar, sim, independente de quem seja, se é conhecido ou não, nós precisamos ser mais solidários. É isso mesmo, e quem não puder doar alguma coisa, algum produto desse, que doe oração, né? Já é muito válido. Já é muito válido, isso mesmo. Então, vamos só repetir o local e até o horário para poder levar e o que pode levar para poder estar ajudando, então? Tá, é para estar levando lá no no estalo da loja dois, o estalo da feira da Praça Francisco Campos, né? Água mineral, material de higiene pessoal, sabonete, shampoo, pasta dental, absorvente, escova de dente, produto de limpeza e alimentos não perecíveis. Só recapitulando, roupas, sapatos, não precisa de levar, porque não, eles não estão precisando. Além das orações, né? Contar com carinho de todo mundo e pedir para o pessoal que tenha mais iniciativa, Roseli. Porque eu acho que se todo mundo juntar, a gente for unido, a gente consegue fazer muita coisa. Não adianta ficar só colocando no Facebook, ai, que dó, que pena, tudo bem, a oração é muito válida, é claro, porque Deus, Deus é maravilhoso, mas vamos colocar a mão na massa, igual os meninos fizeram, corremos atrás e se Deus quiser, nós vamos conseguir muitas, mas muitas doações mesmo, eu tenho fé em Deus, em nome de Jesus. É isso aí, então vamos todos ajudar até as nove horas da manhã, podem levar, então, os produtos que as vítimas dessa tragédia estão precisando. Parabéns, viu meninas, Yara, Flávia e Aline, por essa, por esse bonito trabalho.